E na série especial em comemoração ao Dia da Mulher, hoje nós iremos falar do desequilíbrio na representação política entre os gênios ainda é gritante. Mulheres são a maioria na hora do voto, mas a minoria no parlamento. Na semana especial Dia da Mulher, a Ana Cristina preparou uma reportagem falando sobre essa desigualdade entre homens e mulheres na política. Elas são maioria na hora de votar, mas minoria quando eleitas. As mulheres ainda sofrem com a falta de representatividade em vários espaços e na política não é diferente. O desequilíbrio na representação política entre os gêneros ainda é gritante. A participação feminina na Câmara e no Senado, por exemplo, não passa de 15%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, atualmente 149 milhões de brasileiros estão aptos a votar nos mais de 5.568 municípios. E desse total, 52% são mulheres. Apesar de ser maioria do eleitorado, as mulheres ainda têm representação minoritária no parlamento. No Senado, por exemplo, elas ocupam apenas 12 das 81 cadeiras. Na Câmara Federal, são 77 deputadas em um total de 513 cargos. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas é um exemplo de que as mulheres são minoria no legislativo. Não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Para se ter uma ideia, dos 17 vereadores de Três Lagoas, apenas 5 são mulheres. A vereadora Marisa Rocha já está no sexto mandato como vereadora, mas sabe que falta muita representatividade feminina na política. Olha, a importância das mulheres participarem da política, porque a mulher, ela vive tudo. Ela vive a fila do açougue, do mercado, da escola, da creche. E essas mudanças só vêm com políticas públicas. Então, a mulher tem que ter ousadia, ela tem que ir para cima, ela tem que participar e buscar realmente a mudança. Porque mulher na política é significado de transformação na sociedade. É mudança, entendeu? Então, eu acho assim, e a participação da mulher ainda é pouca. As mulheres têm que ir, não têm que ter medo, vamos buscar, é nós. Hoje nós somos a maioria do eleitorado feminino e não votamos em mulher. Isso é um absurdo, entendeu? Mulher tem que estar dentro do judiciário, dentro das escolas, dentro do hospital, dentro do legislativo, dentro do executivo. Nós temos que ter representativo em tudo, no Senado, em todos os lugares, nós precisamos dessa representatividade. No seu primeiro mandato, como vereadora, Sayuri Baez também falou sobre a participação da mulher na política. Eu vejo com muita timidez. Eu acredito que as mulheres precisam participar mais, se envolver mais na política. Porque mulher é resiliente, é forte, é determinada. E eu fico muito triste de, às vezes, falar com algumas amigas e elas falam assim, ah, mas não sei se é meu perfil. Olha, Campo Grande, na Câmara de Campo Grande, são 29 vereadores. Nós temos uma mulher. Então, é muito pouco. E eu acho que, se no Brasil as mulheres tivessem mais participação, muita coisa estaria diferente. Ao longo da história brasileira, as mulheres tiveram os principais direitos políticos negados, como o de votar ou até mesmo de se candidatar a cargos políticos. Fato que mudou somente a partir do governo Getúlio Vargas, em 1932, por meio de um decreto. A luta das mulheres no cenário político é de uma trajetória marcada por grande resistência, devido à diferença entre os gêneros, sendo que, por muito tempo, a política era um cenário restrito aos homens. Mesmo que atualmente existam programas de incentivo para tal participação, há poucas mulheres que se interessam em disputar cargos políticos. Reflexo do histórico fato de política ter sido, por muito tempo, um espaço quase que totalmente masculino. Dentre esses incentivos, se encontram as cotas que estão previstas em leis, criadas para impedir que os partidos políticos lancem todos seus candidatos de um mesmo sexo, impondo um limite de 70%. Os partidos com essa porcentagem de mulheres deveriam pensar com carinho que não deveriam usar isso como encaixe na porcentagem. Deveriam usar isso a mais, abrir um leque e trazer as mulheres para dentro dos partidos, filiar, inclusive, aos republicanos, está aberta a filiação para as mulheres. Eu acho que muita coisa poderia estar diferente, porque mulher tem a sensibilidade. Mulher consegue pensar três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mulher, ela é uma mulher diferente na política, para as crianças, em todas as ações sociais, política participativa. Eu acredito muito que a mulher faria toda a diferença. A vereadora Evalda Reis está no primeiro mandato e falou de como foi chegar ao Legislativo Municipal. Para mim, é uma conquista muito grande. Você olha para trás, aquela menininha da roça, comecei a estudar com quase 12 anos de idade, vim para Três Lagoas, morar em casa de famílias, para a gente poder ter a oportunidade de estudar, vivenciar todo o conhecimento para amadurecer ainda mais a nossa estrada, os nossos conhecimentos. E hoje, na Casa Legislativa, podendo propor, propor ideias, projetos que contribuem para a nossa Três Lagoas, para a nossa população em especial, a população feminina, nossa, isso é uma satisfação, uma realização muito grande para mim. A vereadora Charlene Bortoleto está no primeiro mandato e falou da importância da representatividade feminina. É muito importante que mais mulheres venham assim para a política. Nós precisamos ter voz, nós precisamos ser ouvidas e ter representantes. É muita tristeza que tenha muitas poucas mulheres nas câmaras municipais, em geral, na política inteira. Então, a gente precisa fazer políticas públicas para essas mulheres, para nós, mulheres. E para isso, precisamos de mais representatividade. Precisamos que as mulheres entrem para poder lutar pelos seus direitos. Charlene dos Santos Pereira é da opinião de que o aumento das políticas públicas deve se dar com o aumento da representatividade feminina. Eu considero que são minoria, que as mulheres têm que avançar mais sobre estar na política. Porque política a gente fazemos todos os dias, mas as mulheres têm que estar mais, colocar seu nome, apreciação para os votos na urna. Para nós podermos juntar nossa força de mulher para fazer políticas públicas voltadas para nossas mulheres, Ana. Obrigada. Obrigada.